A vida é cheia de ironia, andei atrás dessas flores, andei em muita terra de chão, quebrando carro, gastando gasolina, a vida é cheia de ironias, papo de peru, fantástica. E agora, cresce magnificamente no quintal da minha casa. Casa que eu nem vivo mais. Por isso que eu digo que a vida é cheia de ironia. Na verdade, essa foi uma muda que um funcionário me deu. Trabalhava numa fazenda e tava indo embora, tava brabo com o dano da fazenda, disse que tinha um amudo e me deu amudo. E eu plantei aqui e ela tá crescendo magnificamente. Ela é o pé de Sinamon. Sinamon, mas dificilmente se encontra aqui na região do Centro-Leste, principalmente aqui em Goiás. Mas eu consegui aquela muda na Universidade Federal de Brasília. Plantei. Um aluno meu ainda deu uma cortada e queria cortá-la mais embaixo. Dê uma podada antes de ir embora. Mas estou contente. E fico pensando nas ironias da vida. A gente roda, roda, roda e no fim acaba encontrando o que a gente tanto procurava no fundo do quintal da gente. Isso aqui é um pedicágio. Já me deu bastante incômodo. Uma vez umas abelhas fizeram ninho, tinha que botar fogo nele várias vezes, mas ele não morreu. Porque o vizinho tava querendo me processar, dizendo que eu tava querendo abelha na parte da minha casa. Fazer o que se decidem fazer ninho. Esse é o fundo do quintal da casa que eu vivia. Quando a minha menina acordar e descobrir que aqui ainda tem frutas, ela vem correndo. Olha, o coqueiro morreu. O coqueiro morreu, mas o outro tá bonito. Esse coqueiro tá aqui já mais de 5 anos. Que a gente compra, né? Não, não. Esse aqui é coqueiro anão. 2, 3 anos tá produzindo. Essa bananinha eu já nem lembro mais que me deu a moto. Mas eu acho que as primeiras caixas foram bonitas. E fazia inveja a monte da gente. Olha lá. É isso aí. E as ironias da vida ficam por aqui.